Irmãos, hoje é dia de finados, dia 2 de novembro de 2018. E o que quer dizer finados? Finados são as pessoas que já chegaram ao fim de suas vidas, mas antes disso elas viveram a vida, amém? E viver a vida significa o quê? Comer, beber, se divertir e transar, amém? Adekamalamanabashébia, é por isso que eu tô aqui num propósito, para que você viva a sua vida, por isso que eu estou aqui em Israel, esse cenário que tá aqui atrás não é croma, realmente estou aqui em Israel, mas eu vou pegar o avião e vou pro Rio de Janeiro, é, porque hoje e amanhã, e no final de semana seguinte, nós vamos fazer um culto lá no Norte Shopping, Teatro Miguel Falabella, em um propósito pela sua vida, você vai fazer o seguinte, você vai lá pro shopping, pro Norte Shopping, e aí você vai comer e beber, e aí você vai assistir ao meu culto e vai se divertir, e eu vou colocar uma bênção na tua vida, que quando você sair de lá, imediatamente, que pode demorar um dia como mil anos, porque com Deus é assim né pai, imediatamente, não quer dizer que é agora, em breve, você vai transar. Amém ou não amém? Então presta atenção que o link tá aqui na descrição hein, é hoje dia 2, sábado dia 3, depois sexta dia 9 e sábado dia 10, o horário do culto é vigília, 23 horas da noite, não tem como você dizer que tava no trabalho, que tava fazendo outra coisa. Vai lá pro shopping, enche a cara, e depois entra no meu culto, amém? No bom sentido irmão, não leva pra maldade não. Beijo no seu demanto!